Olá galerinha, rapaziada nós vamos fazer aqui uma, não estou sem nada, é um menino ali atrás de ovelhinha Dolly, olha nós vamos trocar o display deste tablet, ele é um NavSite 1711, nós vamos, o display dele está com problema, está falhando algumas partes, então nós vamos trocá-lo, vamos lá, rapidinho aqui, ó, abri aqui com a paleta apropriada aqui, eu estou com algumas ferramentas aqui ó, já descolei, está vendo, para abrir, não precisou dessa daqui, agora aqui eu vou tirar a tampa, localizar onde está o display, está aqui, o que é que você vai fazer aqui, aqui você vai descolar de um lado, do outro já saiu, puxar devagar, é estranho esse, porque está colado aqui ó, com a fita, botaram uma fita aqui para não sair, aí eu já tirei, agora nós vamos partir para o lado da frente agora, eu vou pegar um estilete ali, e iniciando aqui ó, esse cantinho aqui nós vamos tirar o display, está vendo, eu já coloquei o... ó, isso é bom para isso ó, que é tipo uma chupeta, tirei aqui o display antigo, fazer a comparação aqui, ver se é compatível, né, que às vezes, você compra algo e vem um pouco menor, é diferente, né, então para isso, para evitar esses problemas, tudo indica o mesmo tamanho, né, a mesma coisa, agora eu vou, olha para isso, eu desprei todo o meu lado, eu vou dar um olho para cuidar do lado e limpar, eu vou dar um olho para cuidar do lado, limpar, estou aqui neste momento, limpando com algodão, com cuidado com o lado, cuidado para não pegar nessas partes aqui pessoal tem as vezes tem um pouquinho de cola e fica uns fiapos só para aqui o certo é limpar com pano o display limpo vamos agora para o principal que é a substituição do mesmo o display está limpo vamos localizar aonde é aqui assim ó tem que ser por aqui aqui tem uma aberturazinha tá vendo ó aqui ó é onde nós vamos encaixar vamos encaixar o display no ovo e pronto pessoal ó isso aqui vem para aqui agora vendo esse buraco o próximo passo agora nós tirarmos a fita ele vem com a fita aqui creio eu que é para proteção do mesmo uma fita tirei uma e cola mesmo eu tirei outra bom saiu aqui em caixa vou colocar no recolocá-lo isso galera e nós vamos ajustar dentro cuidado galera porque já dobrou aqui ó quando dobra no adesivo meu irmão é bom é bom você tirar todos os adesivos antes da frente e do fundo porque se colar pegar nessa cola aqui já era a cola é muito cruel muito forte mesmo pronto agora nós vamos tentar tirar agora nós vamos tentar tirar a cola tirei tirar esse pedacinho aqui ó tirar esse pedacinho aqui ó de plástico tem outro pedaço aqui plástico pronto depois depois de feito isso vamos colocar o display novamente isso e vamos agora a ajustar fazer o ajustamento aqui eu vou tirar aqui essa bateria que já era para ter colado ela aqui há muito tempo pronto pronto galera com cuidado tudo tem que ter cuidado essas coisas principalmente frágil entendeu então você precisa ter o máximo de cuidado na hora que você for encaixar não tá apertando que ele pode partir não tenha pressa aquela agonia para fazer porque senão você pode acabar danificando entendeu você vai apertando aos pouquinhos não precisa aquela agonia de aperto exagerado aperta aos poucos até você perceber até você perceber que colou quando colou já era essa cola é muito boa não vai soltar facilmente display perfeito ele encaixou legal mesmo agora nós vamos colocar aqui ó pessoal vendo no mesmo lugar que nós tiramos anteriormente vamos com cuidado aí você encaixou tudo cuidado cuidado para o display não rasgar tem que dobrar ele um pouquinho agora você trava através de um lado através do outro através de um lado através do outro pronto ele já está travado só que ele ficou um pouco ribitado aqui o que que tem que acontecer nós vamos botar um durex aqui assim ó assim ó aqui ó pessoal entendeu não tem problema nenhum nós vamos pegar um durex ali nós vamos colocar como tinha aqui anteriormente inclusive um durex fazendo essa dobra aqui ó tá vendo porque porque ele é grande poderia ser menor né ele é grande e você vai fazer isso dobrar e colar com o durex eu trouxe aqui o durex vou colar aqui em cima do durex vou pegar um durex bem legalzinho pronto aqui ó na ponta do estilete o bichinho fazer a dobra aqui ó aí pronto e como ficou aí galera vendo durex que se fica grande pode machucar fica pior se ficam muito grande antes de eu fechar o tablet eu vou ligar aqui ó e a câmera a câmera quer sair daqui vou ligar aqui galera apertando o botãozinho para testar o display ele já ligou nós vamos ver se ficou perfeito se o problema realmente era o touchscreen né porque se não for o touchscreen aí tem que ir ver o que é realmente creio que seja o touchscreen tava algumas áreas tipo pontos cegos então nós vamos ver agora espera aí um pouco esse display já era não é o velho vai guardar um pouquinho aí vamos ver essa parte aqui não funcionava agora funciona perfeitamente o melho aqui as vezes não funcionava já funciona dá um touchscreen perfeito muito bom eu achei ele até maior do que o original é mais novo então funcionando tudo embaixo né ó ó muito bom muito bom tudo funcionando então galera tá tudo funcionando vamos fechar agora o Durex aqui soltou interessante você verificar se ele soltou ou não então nós vamos soltou de novo o Durex Durex parece que não é bom não aí botei mais pra cá pra ele se sustentar mais soltou aqui fechar ele com cuidado aqui outra coisa que eu quero falar pra vocês é que com os outros tablets esse é o segundo tablet que eu que eu faço essa questão aqui de colocar a tela é o segundo entendeu e todos tem o mesmo procedimento são parecidos você tem que tirar pela frente depois pelo fundo então todos são o mesmo procedimento então não vai ter problema nenhum você fazer essa entendeu substituição aqui eu já tô prendendo aqui vamos fechá-lo aqui todas as partes pronto deixa eu ver aqui tô sentindo que tá vamos ver vamos testar novamente aqui olha o tabu ficou ótimo ótimo eu gostei mesmo eu gostei porque eu tenho os pontos cegos pessoal mas agora melhorou até a desenvoltura aqui do o tablet beleza tá aí pessoal mais um vídeo aí trocando o toque screen tá aqui o toque screen velho do tablet nave city 1711 valeu valeu Obrigado.